O modelo de policiamento comunitário Ele já tem mais de duas décadas de teste, de funcionamento em vários países do mundo Ele basicamente reflete a necessidade de que você tenha ali uma interação entre polícia e comunidade E dessa forma existe que o policial tenha ali uma interação com o público Pergunte, receba orientação Isso é muito importante para o sucesso desse modelo de policiamento Ou seja, a confiança é a base Na verdade toda polícia é comunitária, né? E o que acontece, né? Nós passamos aqui um regime de exceção em questão do Brasil, né? E uma retomada em questão da democracia Essa retomada em questão da democracia, logicamente que não só as polícias Mas também principalmente a população e o cidadão Eles buscaram essa polícia que realmente deve existir Uma polícia próxima à comunidade A Polícia Militar do Estado de São Paulo abraçou como um de seus pilares Buscando soluções para a segurança pública A polícia comunitária Nós começamos esse trabalho baseado no sistema Coban Da Polícia Nacional do Japão Uma polícia de proximidade Uma atuação muito mais ouvindo a comunidade Suas dificuldades, seus desafios No que tange às suas expectativas em relação à polícia Para a Polícia de São Paulo A incorporação da filosofia de polícia comunitária Significa mudar o pensamento da instituição Mudar o pensamento dos profissionais As primeiras reuniões, as primeiras investidas em polícia comunitária Principalmente com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão E a Agência Brasileira de Cooperação ABC Nós estivemos juntos nessa empreitada buscando o que? Conhecimentos do Japão E por sua vez, transmitir esse conhecimento não somente para o Brasil Mas para países na América Latina O Brasil tem registrado em sua Constituição Federal Como um dos princípios basilares A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade Quando nós falamos de acordo de cooperação técnica Nós estamos falando de intercâmbio Intercâmbio de conhecimento Hemos tenido a oportunidade de viajar ao país do Brasil E eu estive um dos becados no tema de instrutor de polícia comunitária Que é, mais que tudo, nos dá a metodologia e os instrumentos didácticos Para que nós pudéssemos replicar aqui no nosso país Com nossos companheiros da Polícia Nacional Civil Quando a gente está à frente de um grupo Na verdade, a gente não está ensinando A gente está aprendendo junto A gente está evoluindo como pessoa, como profissional E essa troca de experiências com a Polícia da Guatemala foi fantástica O modelo policial de Seguridade Integral Comunitária Conocido como MOPSIT em nossa polícia e em nosso país De hecho, foi um projeito que nasceu aqui Na Jefatura de Planificação Estratégica e Desarroio Institucional É um projeito que definitivamente nos vai ajudar a melhorar a imagem E a projeção de nossa polícia Há-las com diferentes comunidades Não só é um tema quantitativo Não só é de ver se reduzimos ou não os homicídios ou delitos contra a vida Há um aspecto qualitativo Não é só ser amigos do vecino Mais que ser amigos Queremos impulsar junto com as comunidades e os líderes comunitários Projetos que tenham a visão de melhorar e impactar precisamente na percepção de segurança A polícia em geral aqui no Guatemala Tem sido vista historicamente com muita desconfiança Essa mudança de paradigma é muito positiva Criando laços que só podem melhorar tanto a atuação da polícia Como aumentar a confiança da população na atuação dessa mesma polícia Como comerciante e também vizinha da colônia Eu me sinto mais segura O projeto melhorou a infraestrutura da polícia E melhoramos o equipamento da polícia Todo esse trabalho que se fez para melhorar as condições em que vivem nossos policiais Há um impacto Nós somos povos Nós pertenecemos a determinada comunidade e somos povos O tema da segurança não é um assunto de policiais Sino é um assunto de trabalho em equipe com toda a comunidade Há necessidade de políticas públicas bastante forte, né? Trazendo o que? Qualidade de vida à sociedade Toda sociedade que tem qualidade de vida Fatalmente ela terá segurança também Acesse o nosso site Legenda Adriana Zanotto